Venha saborear as delícias da culinária japonesa no restaurante Higawari. Traga sua família e aproveite as promoções do mês de maio. Escolha entre diversos combinados ou você pode até montar o combinado do seu jeito. Fácil e prático. Toda terça e quarta, à la carte. Quinta e domingo, serve-service rodízio. Entregamos a domicílio de terça a domingo, de seis a meia-noite. Peça pelo WhatsApp 984-39-5539 ou 3532-6849. Restaurante Higawari, Avenida Raul Soares, 530 Segundo Andar, Centro. Bem em frente, a Praça das Mercês.